Estamos aqui dando início a mais um dia a dia de mobilização no combate ao mosquito do SICA e do Aedes aegypti. Esta vez estamos reunindo toda a sociedade, as forças armadas, colaboradores, entidades que estão aqui se incorporando ao governo do Estado para que possamos lutar juntos, convocando as famílias, convocando toda a sociedade civil para que esta luta mostre a importância, a consciência de cada um, o papel que cada um tem nesse combate ao SICA. Este é um momento em que toda a sociedade tem que se unir, um momento de união da população, um momento de responsabilidade, papel de cada um, de cidadania, de solidariedade. Estamos aqui para isso, sobretudo para despertar esse clamor de toda a sociedade.